Olá, a paz do Senhor! Seja muito bem-vindo ao ADEC News. Aqui você irá acompanhar um giro de notícias das igrejas Assembleia de Deus Caratinga, que hoje estão espalhadas em diversas cidades dentro e fora do nosso estado. No dia 21 de julho aconteceu a abertura oficial das comemorações dos 85 anos de nossa igreja. Esta primeira etapa do evento que aconteceu em Caratinga entre os dias 21 e 24 de julho e em virtude das reformas no Templo Central, todas as programações foram realizadas no Centro de Convenções Dário Grossi, localizada na área central de nossa cidade. Além dos cultos festivos que aconteceram durante a noite, recebemos diversos homens e mulheres de Deus que ministraram a poderosa Palavra do Senhor e nos conduziram a momentos únicos de adoração. Realizamos também a Escola Bíblica de Obreiros, onde vivenciamos momentos únicos de aprendizado e enriquecimento espiritual. Foram quatro noites marcadas pelo mover de Deus com muito louvor, pregação da Palavra de Deus e salvação de almas. Ao todo, o Senhor salvou 52 vidas! Aleluia! No último dia foi realizada a consagração e reconhecimento de três novos obreiros. Foram consagrados 37 diáconos, 12 presbíteros e três evangelistas. Além do reconhecimento de mais um diácono, dois presbíteros, três evangelistas e dois pastores. Que Deus continue confirmando e abençoando o ministério de cada um destes novos obreiros. E não acabou por aí! No final de semana seguinte, ainda como parte do calendário especial pelas comemorações dos 85 anos de nossa igreja, afinal uma data tão grandiosa como esta merece e deve ser celebrada. Foram realizadas diversas programações e todas as nossas igrejas regionais se envolveram para celebrar conosco. No sábado, dia 30 de julho, foi realizado na PAC de Caratinga o batismo nas águas, onde foram batizados 16 novos irmãos em Cristo. Ainda na noite de sábado, em algumas regionais, foram realizados cultos evangelísticos. Já na manhã do domingo, em Caratinga, foi realizada uma grande carreata comemorativa. Também diversas regionais realizaram passeata pelas ruas das cidades que estão estabelecidas. Já na parte da tarde, celebramos em todas as nossas regionais um grande batismo nas águas. Ao todo, foram 222 novos membros batizados. É lindo ver como o Senhor tem trabalhado em nosso meio. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres! E encerrando esta agenda de comemorações, na noite do domingo, dia 31, todas as nossas regionais se reuniram para um grande culto de gratidão ao Senhor, onde foi exibido um lindo e importante mini documentário acerca da história de nossa igreja, que também já está disponível em nossas redes sociais. Gostou desse giro de notícias? Quer ficar por dentro de todas as informações e novidades da nossa igreja? É muito simples! Siga nossas redes oficiais no YouTube, Instagram e Facebook. Assim, você vai poder acompanhar de perto tudo o que Deus tem feito por nós e através de nós. Deus te abençoe! Ah, e não se esqueça! Você também faz parte desta história!